Na radiografia, a gente consegue avaliar da mesma forma. Então, aqui, o primeiro corpo vertebral, não sei se dá para falar, mas a primeira peça da coluna cervical, ou o primeiro elemento vertebral da coluna cervical, a primeira vértebra cervical, atlas, a segundo axis. E aqui vocês vão perceber que está aqui o corpo do axis, mas ele emite um prolongamento superior, processo odontórico, que está articulado com o arco anterior do atlas, articulação atlanto-axial. Isso aqui deve ser bem próximo, 2, 3 minutos aqui no máximo de espaço. Então, na coluna cervical ainda tem outra coisa bastante interessante que a gente consegue ver na radiografia. Então, basicamente, tudo que a gente estava vendo na ressonância magnética é o que a gente vai conseguir ver na tomografia, é o que a gente vai conseguir ver na radiografia com uma diferença. Como a radiografia não vê muito bem partes moles, fica parecendo que os cortes vertebrais estão flutuando, mas, na verdade, não está flutuando, tá, gente? É que entre o corpo vertebral e o outro a gente tem o disco intersomático e esse disco tem atenuação de partes moles, muito parecida com a do resto das partes moles do pescoço. Então, se tem esse espaço aqui entre esses dois corpos é porque o disco está ali, tá bom? Na hora que não tiver esse disco, que esse disco estiver degenerado, que esse disco estiver lesado, o espaço entre os dois corpos colapsa, tá bom? Então, se tem esse espaço, ele é regular e a altura tem que ser regular, igual em todos os cortes, é porque o disco está sadio. Beleza? Beleza. Processo espinhoso, corpo vertebral, as facetas articulares aqui, ó, inferior e superior, está meio bagunçado, porque no sagital verdadeiro fica assim mesmo sobreposto. Se a gente fizer um sagital oblíquo ou incidência mais oblíqua, sagital oblíqua é fogo, né? Mas uma incidência mais oblíqua, a gente consegue ver isso melhor. Mas o que eu quero chamar a atenção pra vocês da coluna cervical, que não tem nas outras colunas, é essa articulação, esse chifrezinho aqui, ó, que articula entre um corpo vertebral e o outro corpo vertebral. Então, esse chifrezinho aqui, ó, ok? São as articulações uncovertebrais. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui. Então, olha aqui, ó, é como se tivesse um chifrezinho aqui, articulando um corpo vertebral a outro corpo vertebral, ok? Essas são as articulações uncovertebrais. Elas podem sofrer alteração degenerativa e a gente consegue ver isso na radiografia, sim, tá? Não vamos ver isso nos demais corpos vertebrais, isso é uma particularidade da coluna cervical. Então, aí, marcados os elementos da coluna, esse aqui é o ocióide, tá? Então, o ocióide fica sempre por aqui, às vezes é melhor visto, às vezes pior. Então, tudo marcadinho aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo... Não dá muito pra ver o processo opédico da coluna cervical. Lembrando que a radiografia de coluna cervical, beleza, a gente estava ali na coluna no contexto do paciente adulto do trauma. Mas em alguns contextos, por exemplo, na criança com dispineia ou investigação de processo infeccioso expiratório, a gente tem que lembrar de ficar de olho aqui nessa coluna aérea da traqueia, tá? Então, aqui a coluna aérea da traqueia, ela tem o seu calibre próprio, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, marcadinho ali pra vocês, poderem ver a traqueia e quando ela der essa largada aqui, a gente já está vendo a laringe. Então, em alguns casos, como o caso de Krupp, a gente pode ver um afilamento aqui dessa porção mais superior da traqueia. A gente chama isso de sinal da ponta de lápis, tá? Então, corpos vertebrais, os pedículos, processos espinhosos, apófises, unciformes, ou articulações juncovertebrais, né? E a coluna cervical, a gente ainda tem a incidência transoral pra ver melhor massa lateral do atlas, de um lado e do outro, o arco anterior e posterior sobreposto, processo transverso aqui. E aqui a gente vê C2, o corpo, processo odontóide. E você vê que existe uma simetria entre o limite da vértebra, de C2, e a massa lateral do atlas. Ela deve ser simétrica. Tanto lateralmente aqui, quanto a distância entre o processo odontóide e as massas laterais, também deve ser simétrica, deve ter a mesma distância. Se uma massa lateral tá muito longe e a outra muito perto do atlas, certamente houve uma fratura, tá? Então, uma das formas de a gente detectar fratura de C1 é ver a simetria entre as massas laterais em relação ao processo odontóide. Tudo bonitinho aí pra vocês, tudo marcadinho. Lá na aula também a gente mostra tudo isso, bem exemplificado. Lá na aula também a gente mostra tudo isso, bem exemplificado.